A educação doméstica é um conceito da educação que as elites davam para os seus filhos, é a forma como as elites educavam seus filhos na casa. Todas as pessoas conhecem o livro da Ina von Binzer, Os Meus Romanos. Normalmente esse é um livro que as pessoas leem, os alunos leem durante o ensino médio. E fala de uma preceptora alemã que viveu no Brasil, numa das fazendas de café, em outras também, mas uma no Rio, outra em São Paulo. E fala das suas alegrias e desventuras num país tropical. O que é a educação doméstica e que importância ela teve na história da educação brasileira? Bem, a educação doméstica é um conceito da educação que as elites davam para os seus filhos, é a forma como as elites educavam seus filhos na casa, isso se chama educação doméstica. E que pequena? Século XIX. A educação doméstica, eu estou localizando ela no século XIX, mas ela é muito mais antiga do que isso. Ela existe desde que as elites começaram a se preocupar com a educação dos seus filhos. Então, no século XIX, é que esse sistema começa a ser um sistema mais popularizado entre as elites, ele deixa de ser apenas dos nobres, dos príncipes e passa a ser algo aspirado por ricos comerciantes, embaixadores, sujeitos que, ao ascender socialmente, queriam dar uma educação melhor para os seus filhos. Mas você está falando, em geral, sobre a educação doméstica ou você está falando do Brasil? Essa era a realidade no Brasil também, no século XIX? Sim, no século XIX, essa é a realidade no Brasil. Mas o conceito de educação doméstica, eu estudo esse conceito no século XIX do Brasil, a partir de um conceito já construído em Portugal, o conceito de educação doméstica. Lá, essa palavra, educação doméstica, esse termo, já é utilizado há muito tempo e outros inúmeros pesquisadores já pesquisaram sobre essa forma de educação em Portugal e na Europa. Isso é absolutamente reconhecido, estudado, investigado. Por quê? Porque esse sistema, não por ter sido maior, mas talvez porque os registros que ficaram, os vestígios escritos, os arquivos, são mais ricos. Então, eles tiveram possibilidades maiores de investigação sobre essa modalidade de educação, a educação doméstica. Aqui, nós tínhamos algumas pistas sobre isso. Por exemplo, todas as pessoas conhecem o livro da Ina von Binzer, Os Meus Romanos, não é? Normalmente, esse é um livro que as pessoas leem, os alunos leem durante o ensino médio. E fala de uma preceptora alemã que viveu no Brasil, numa das fazendas de café, em outras também, mas uma no Rio, outra em São Paulo. E fala das suas alegrias e desventuras num país tropical, não é? E aí, o que acontece? Essa ideia da Ina von Binzer, essas cartas que ela escreve e que depois são publicadas, pode dar a impressão de que só havia Ina von Binzer. E foi isso que me fez pesquisar. Celi, deixa eu perguntar uma coisa. Você diz que a educação doméstica era utilizada ou praticada pelas elites brasileiras. O que eram as elites brasileiras no século XIX? Quem eram essas pessoas? Você tem um país onde as classes sociais são bem marcadas. As elites eram bem diferenciadas das outras camadas da população. Havia um grupo de pessoas que eram nobres, aristocratas, ricos comerciantes, embaixadores, funcionários do governo, pessoas que haviam enriquecido de alguma maneira e que essa riqueza os tornava membros dessa elite. Camadas intermediárias menores, constituídas por homens livres e que teriam também se dedicado ao comércio e assim feito algumas posses, teriam algumas posses e a população escrava, que era muito grande, dependia dessas elites e outros libertos, que aí faziam parte de uma classe social que nas cidades já aparecia, de vendedores, de ambulantes. Quando você fala século XIX, você está falando todo o século XIX ou alguma parte em particular? Bem, a minha pesquisa, ela toma como base décadas do século XIX. Como o século XIX é muito extenso e nele acontecem mudanças profundas, tanto na sociedade como na política e na economia brasileira, para que eu pudesse estudar a educação doméstica, apesar de que ela não se modifica substancialmente, mesmo do século XVIII para o XIX, a educação doméstica enquanto sistema de educação. Ela era na casa, ela era feita por preceptores, professores particulares, ela era feita pelos próprios parentes, então ela não se modifica substancialmente. Mas o século em volta traz grandes mudanças. E essas mudanças, então, para que elas pudessem ser associadas ao que estava acontecendo com a educação, eu dividi a pesquisa em décadas do século XIX, a partir de 1839, e trabalhei com jornais de 1839, 1849, 59, 69, 79, até 89, que seria a representação do final de um período, o império. Quer dizer, você cobriu grande parte do século. Década de 30, década de 40, 50, 60, 70, até 80. Sim. E nesse percurso, é interessante notar que os anúncios de professores, eles se modificam os anúncios da educação doméstica que os jornais comprem. Que anúncio são esses? Então, agora vamos falar um pouquinho mais da mecânica. Você falou, então, que os ricos, que eu suponho que fossem fazendeiros, grandes comerciantes, você falou em nobres, né? Embaixadores, funcionários de governo. Muitos estrangeiros, né, no caso. Muitos estrangeiros que nessa época formaram as elites brasileiras. Então, educam suas crianças em casa por meio de preceptores. Não só por preceptores. Eles educam as suas crianças na casa. Como era a educação na casa? A educação na casa, ela tem como base três categorias de agentes, que eu chamo de agentes da educação doméstica. Não significa que sejam os únicos, mas eram aqueles que mais se destacam e que são mais encontrados nas fontes. Os preceptores, que eram aqueles professores contratados para morar, habitar na casa dos seus alunos. Então, geralmente, esses eram utilizados nas fazendas mais distantes da corte. Ou em palacetes na corte, enfim. Mas em casas que comportassem esse lugar, não é? De um professor vivendo na casa dos seus alunos. Professores particulares, que também eram muito utilizados, que eram aqueles que iam às casas com hora e dia marcado para dar lições. Lições variadas. Havia um para francês, um para inglês, um para primeiras letras, outro para piano, outro para música. Então, esses professores particulares também eram professores da educação doméstica, mas que iam à casa dos alunos em dias determinados e eram pagos pelas aulas que davam. Os preceptores eram pagos, muitas vezes, até por ano. O salário contratado era anual. E ainda uma terceira categoria, que era a de aulas domésticas. Essas eram dadas pelos próprios parentes. Nas elites, as famílias do século XIX, elas tinham como núcleo familiar um núcleo ampliado do que nós hoje entendemos como família. Nas casas moravam mais pessoas do que apenas o núcleo central familiar. Tias, primos, agregados, parentes. E esses, dentro desse núcleo, alguém muitas vezes se encarregava da educação das crianças dessa casa e dos jovens. Então, também existiam aulas domésticas. Às vezes, a própria mãe, o pai. É mais difícil, mas acontece. E o capelão também. Também se utilizava padres da paróquia próxima para que essas aulas acontecessem. Tudo isso em menor número. O maior número é que se encontra nos jornais e que as fontes indicam que foi a educação das elites no século XIX se refere a professores particulares e preceptores. Então, isso aí, vamos dizer assim, de alguma maneira, começa a formar uma profissão. É um mercado. Tem um mercado de trabalho para essas pessoas. Sem dúvida. Trabalhar fora da sua própria casa era considerado uma anomalia. As mulheres, elas viviam uma vida natural feminina na elite era que ela casasse, tivesse seus próprios filhos e fosse uma boa gestora da sua própria casa e tivesse educação para que ela fosse uma boa gestora da sua própria casa. Então, trabalhar como preceptora ou professora particular significava algo que teria que ser feito por uma questão de sobrevivência. As mulheres que se dedicavam à educação na casa fora das suas próprias casas eram mulheres que por alguma contingência da vida tiveram que sair para trabalhar para prover o seu próprio sustento. Então, eram muitas vezes órfãos, mulheres que tinham perdido os maridos, viúvas, outras que ficaram completamente desamparadas. A própria literatura mostra isso. Machado de Assis em alguns livros, ele dá destinos às suas heroínas, e algumas ele dá o destino de professoras. Quando não dá o destino que elas casem e nem sejam felizes, então, eles as mandam para serem professoras de colégios, como acontece em Aya Garcia, por exemplo. E elas oferecem, então, o seu serviço? Oferecem o seu serviço. Por jornais? Por jornais, porque era o meio, era a única forma de você ter uma comunicação com a sociedade Oito Cientista, onde se pudesse ter uma abrangência não só da corte, estamos falando do Rio de Janeiro, estamos falando desse lugar do Rio de Janeiro, onde alguns anúncios eram colocados nos jornais da corte, mesmo que não se referissem à corte, há anúncios nos jornais da corte para fazendas no interior de São Paulo, inclusive, e então, esses preceptores e professores anunciavam o seu serviço, mas, da mesma forma, nós encontramos na mesma proporção também pais, famílias, que solicitam esses serviços também pelos jornais. E o interessante é que, seja porque os endereços ainda não estivessem completamente consolidados naquela época, seja porque houvesse algum tipo de preocupação com que a correspondência não fosse entregue, esses serviços eram solicitados e sempre era pedido que quem tivesse interesse entregasse esse pedido ou essa solicitação ou uma carta de interesse em uma loja. Então, nós encontramos nos anúncios, por exemplo, uma preceptora que oferece seus serviços, quem quiser, a procure na loja de chapéus da Rua do Ovidor. Da mesma forma, uma família que quer contratar uma preceptora e que pede que ela se dirija a uma loja na Rua do Piolho, por exemplo. Agora, Celie, você quantificou quantos eram essas, quantos professores havia à disposição e o que que era a remuneração, havia uma remuneração básica, como é que é, tanto do professor particular quanto do preceptor, qual é a situação? Eram muitos, os preceptores que ofereciam seus serviços no século XIX e que eram solicitados, eram em número, eu acho que não é possível ter uma ideia exata desse cálculo, do número, uma vez que nós trabalhamos com fontes de jornais, então, só conseguimos abranger aqueles cujos anúncios foram colocados em jornais. Imaginando que havia uma alta rotatividade, uma vez que, quando as crianças aprendiam, esse preceptor era dispensado ou quando os pais julgavam que agora as crianças, especialmente no final do século, quando eles julgavam que deveriam mandar as crianças para os colégios, eles então dispensavam os preceptores e eles voltavam a buscar um novo emprego. Mas, em outros casos, permaneciam nas casas a vida inteira, então, é difícil de quantificar. O que nós sabemos pelos jornais é que era uma quantidade muito grande porque há anúncios diários, em torno de, no mínimo, cinco anúncios diários. Esses anúncios são colocados com as mais diversas habilitações e qualificações, tanto de quem oferece como de quem solicita, e percebe-se que era alguma coisa muito usada no 800, porque faz parte de todos os anúncios, de todos os jornais que tinham uma circulação significativa na época. Então, é um sinal de que era uma prática muito usada pelas elites. Com relação à formação, se percebe uma diferença ao longo do século XIX importante. No início, nas décadas de 30, 40, até a década de 50, os anúncios falam de uma pessoa, eles se intitulam uma pessoa que ensina nas casas, uma pessoa habilitada, uma senhora, uma senhora branca, uma senhora com paciência que gostaria de ensinar crianças numa fazenda fora da corte. Ao longo do tempo, se percebe que esse um senhor e uma senhora vão sendo substituídos pela palavra professor. Eles começam a se intitular professores, tanto professora como professor. Independente de se atuam em colégios ou casas, até porque nos anúncios eles colocam os dois oferecimentos. Um professor oferece-se para trabalhar numa casa ou em um colégio. Ou uma professora pretende uma vaga em uma casa ou num colégio da corte. Então, a profissão surge primeiro do que o lugar. Eles primeiro se tornam professores, já se intitulam professores. E o que a gente percebe é que esse título que eles aos poucos vão incorporando aos seus anúncios, ele também é associado a uma formação que começa a ser feita. Já se encontra, por exemplo, professor habilitado pelo conservatório de música ou professora que cursou o curso do professor tal da corte em determinado momento. então um curso vai habilitando para que o outro professor esteja, um vai formando o outro. E algumas escolas também que vão surgindo já se encontra, a partir de 69, 1869, já se encontra a palavra, inclusive, diploma, professora, diplomada com estudos e aí, provavelmente, pode se referir à escola normal que surge em 1835 em Niterói, pode se referir a outras escolas de formação em todo o país, em outras províncias e também o próprio conservatório de música que é muito citado e escolas de formação na Europa. É considerado uma distinção imensa e colocada no jornal com destaque professora habilitada no conservatório francês e um título que se tem lá. Você está falando de gente habilitada na Europa, supõe-se com um diploma, talvez isso significasse mais remuneração ou não? Como é que você é? Sim, a remuneração ela era anual, como eu disse a você, tantos contos por ano. O que se percebe é que era uma boa remuneração, melhor do que dos colégios. Se nós compararmos os valores que eram pagos nos colégios com os valores que eram pagos na casa, se percebe perfeitamente porque a opção pelas casas era mais considerada mais vantajosa apesar da insegurança porque quando as crianças aprendiam não havia mais necessidade da preceptora. Enfim, mas essa remuneração ela vai sofrendo uma concorrência ao longo do século, digamos assim. Então, ao invés de se chegar às últimas décadas do 800 com uma remuneração maior, o que se percebe é uma popularização e aí a concorrência, a própria concorrência pelos jornais demonstra que como há mais preceptores e professores particulares concorrendo às vagas que existem, a remuneração então passa a ser ela também um fator de concorrência e eles dizem quanto cobram nos próprios anúncios. Eles já informam o valor das aulas, das lições, o valor das lições, o valor da mensalidade e então é um pouco diferente do que acontecia antes, no início, na primeira metade do século quando não se tem valores descritos nos jornais. Uma outra coisa que acompanha também essa mudança é que na primeira metade do século XIX os preceptores dão o seu nome, eles dizem fulano, o nome, o sobrenome, de onde vivia, enfim, conta até uma pequena história da sua trajetória no anúncio do jornal. A partir da segunda metade, especialmente da década de 70, os anúncios são completamente anônimos, são um professor, uma professora, julgo que pela própria quantidade, não é que passa a ser tanto demandada quanto ofertada, penso que essa quantidade vai interferir na forma como esses anúncios começam a ser feitos. Havia, sem dúvida, aqueles professores que eram considerados absolutamente os melhores, não é como em qualquer lugar, se percebe isso até nas obras da literatura, que eles falam dos professores renomados na corte, nos jornais nós encontramos um professor que estudou com o renomado professor fulano, mas você tem o anonimato também relativo ao grande número de estrangeiros que chegam ao país. E para as mulheres estrangeiras, especialmente na segunda metade do século XIX, a profissão de professora na casa passa a ser muito vantajosa, especialmente nos primeiros momentos no país não havia muitas opções. Então, era melhor que o entendimento fosse feito pessoalmente e os jornais passam a ser anônimos. Agora, se percebe plenamente isso porque os jornais falam uma professora estrangeira, uma professora francesa, uma professora inglesa, essa é uma qualificação que parece ser fundamental para quem procura esse tipo de serviço. E por que que começaram a chegar preceptoras estrangeiras? Bem, essa, fica muito claro que o século, para quem faz essa pesquisa através dos jornais, que o século XIX é um momento em que a sociedade brasileira passa por uma profunda transformação em termos de população, especialmente a segunda metade. junto com inúmeros produtos estrangeiros que chegam ao país, inovações, os jornais falam de, desde cremes de tocador para as mulheres que começam a aprender esses artifícios já industrializados de tratamentos de beleza, até máquinas que chegam e máquinas que vêm para essa industrialização que se inicia. e com isso obviamente vêm os técnicos e pessoas que precisam acompanhar essas máquinas para que elas funcionem. E nesse sentido se percebe também o acompanhamento de mulheres e de outras pessoas que vêm atuar na educação doméstica. Os jornais nos mostram que a sociedade nessa época, especialmente a década de 70 e 80, ela era fervilhante. Muitas pessoas, muitos produtos, os jornais aumentam com as suas páginas, a sua tiragem, o número de anúncios, encontra-se tudo o que era possível naquele momento histórico e naquela sociedade, encontra-se nos jornais ou para alugar ou para vender. Então, há uma, se percebe uma ebulição social no sentido de que as pessoas parecem que têm mais acesso não só à educação, mas os produtos como um todo. E aí também tem uma questão que é muito importante que os próprios jornais precisavam ter consumidoras e para que eles tivessem essas consumidoras que pudessem entender os perfumes, os produtos de tocador, eles precisavam que as mulheres lessem. Então, era preciso que essas mulheres de elite, além de terem uma leitura, que elas também conhecessem os produtos e se interessassem por eles. Por isso, os próprios jornais começam a trabalhar melhor o layout, imagens, tudo isso começa a acontecer no sentido de cativar essa mulher oitocentista brasileira antes mais recatada e mais lá na fazenda, naquele lugar da mulher oitocentista e agora já na corte transitando. É muito interessante no livro da Ina von Binzer quando ela coloca que não é comum as mulheres brasileiras saírem às ruas e que ela era vista como alguém estranho nas ruas do Rio de Janeiro, na rua do Ouvidor passeando, porque não era uma coisa muito comum saírem especialmente sozinhas, ainda quando acompanhada de escravas ou mucamas, enfim, era mais comum. Então, ela acha isso muito interessante que as mulheres não saiam. Imagine que se elas não têm essa permissão, como eram limitadas as possibilidades dessa mulher oitocentista. Selin, você mencionou antes que se ensinava letras, suponho as primeiras letras, línguas estrangeiras, você falou de piano, suponho, outros instrumentos musicais que poderia ter canto. Não se ensinava matemática, ciência, se ensinava também? Sim. As disciplinas, elas tinham conjugações bastante diferenciadas e o interessante é que, em relação ao currículo, as famílias é que decidiam o que queriam que os seus filhos aprendessem. Então, elas abriam um jornal e ali procuravam professores que fossem capazes de ensinar aquilo que elas entendiam como importante para a educação de filhos e filhas, que algumas vezes essa educação era dada por uma mesma preceptora juntos e outras em separado ou lições em separado de acordo até com a questão de gênero. Então, você tem desde as primeiras letras e depois as disciplinas em separado, português, matemática, história, geografia, assim, chamada matemática, aritmética, geometria, como tem aquilo que era considerado para eles o que é, digamos assim, o plus da educação, o importante é saber tocar piano, línguas, especialmente o francês. A sociedade brasileira era muito francesa, o modelo francês imperava. Então, saber francês era algo completamente indispensável. no romance Kikas Borba, em Kikas Borba, Machado de Assis, Machado de Assis coloca que quando a prima da personagem principal vem para a corte estudar piano com um professor particular, isso tem que ser escondido dos demais parentes, vizinhos e todos aqueles que eles conhecem, porque como alguém que já tinha passado da adolescência com 18 anos podia não saber piano, era algo vergonhoso para as elites. Então, aí a gente percebe a importância desses ensinamentos, assim como o canto. Agora, claro que havia especificidades entre conhecimentos dados a meninos e a meninas. As mulheres acrescentavam-se ensinamentos de bordado, costura, algo que eles chamavam como caia-ouro e outros tipos que hoje já não mais existem de pontos e bordados que eram importantíssimos que as mulheres soubessem fazer até para administrar a sua própria casa. Algumas outras coisas em relação, também ao contratar as preceptoras, os pais tinham a preocupação que elas também aprendessem a gerir a própria casa. então eram dadas lições nesse sentido, chamadas de lições domésticas, se encontra isso, inclusive programas em alguns jornais, dessas lições domésticas de como gerir a casa, compras, o que se deve comprar, como tratar com os empregados que eram muitos. E, além disso, uma outra coisa que eu acho que é interessante, que eles também consideravam muito importante, eram as lições religiosas. Eu encontrei, além dos mestres da casa que faziam as aulas das disciplinas, como eu falei, tinham alguns chamados mestres de reza que iam às casas, faziam a educação na casa, ensinavam rezas. Então, isso era uma coisa importante, algumas famílias contratavam. Quer dizer, as preceptoras também tinham como incumbência ensinamentos morais, de cunho moral e religioso. também. Celia, como é que isso vai desaparecendo? Esse desaparecimento, ele não é em vão, né? E aí, eu acho que a gente tem que retomar o que está acontecendo ao longo desse século em termos de educação. Eu costumo dizer que o século XIX foi majoritariamente o século da educação na casa. a educação inicia o século XIX na casa e o século XIX termina e ela ainda está na casa porque não há obrigatoriedade da escola. Há obrigatoriedade já no final do século XIX de educação, mas não que ela tenha que ser feita na escola. A obrigatoriedade é que se mande ensinar os filhos, mas pode ser através de preceptores, de professores. A obrigação é que se mande ensinar os filhos. Não há obrigatoriedade da escola. Isso no final do século XIX. A obrigatoriedade da escola vai surgir no século XX. Então, nós podemos dizer que o século XX é o século da escola. O século XX é, com certeza, onde a escola se consolida como lugar da aprendizagem e tira da casa esse lugar que ela ocupou ao longo de todo o século XIX. Agora, nos Estados Unidos, que eu saiba, há um ressurgimento disso. Sim, mas era exatamente isso que eu ia falar. Exatamente. Quer dizer, tem o que eles chamam de homeschooling. Eu não sei se tem na Europa também. Não só lá. O que acontece é que se nós entendemos o século XX como o século da escola, nós hoje estamos em 2009. Isso significa que era como se nós estivéssemos, nos imagina o sujeito de 1909 quando chegou ao final do século XX, quantas mudanças ele viu. Talvez em 1909 ele não pensasse ainda na escola na forma como ela, a importância e o significado que ela adquiriu ao longo de todo o século XX. Pois imagine que iniciando o século XXI nós também não podemos de maneira nenhuma afirmar o que acontecerá nos próximos 100 anos em relação à educação. Porque percebe-se já um movimento. Não diria de volta à casa. Eu até escrevo um texto que se chama de volta à casa. Mas é de volta a essa educação que é feita no ambiente doméstico. Agora, é claro que com outra mediação, não mais do preceptor nem do professor particular, mas dos computadores, das redes, da internet, de todo esse ciberespaço que está colocado e que pode ser utilizado. Mas as famílias também educam as crianças. Tem esse movimento também, não tem? Sim. É diferente porque acho que o que você está falando só para a gente entender melhor. Isto que você está dizendo é de uma educação à distância. Sim. Não é isso? Sim. É que é um movimento. Esse movimento dos pais querendo educar os filhos, ele não se dá desassociado do que está acontecendo com a questão da inovação tecnológica. Os pais têm hoje já essa perspectiva à medida que eles percebem que através das redes e com a quantidade imensa de programas de educação à distância que já existem, é que é possível que essa educação seja feita na casa. Então, hoje nós temos alguns, em alguns países, movimentos fortes nesse sentido, inclusive com inúmeras reportagens. no Brasil há também. Eu recebi um e-mail há uns dois meses atrás de uma família que está tentando judicialmente, há um processo aberto e ele me pediu uma orientação nesse sentido para educar os filhos na casa. E essa é um desejo da família diante das possibilidades que eles encontram na própria tecnologia de que dispõem. Então, o que acontece é que é um movimento, é um movimento de embate. embate no sentido de que velho e novo por um momento se misturam e posteriormente vão tomar ou caminhos diferentes ou até encontrar um caminho juntos. Como aconteceu no século XIX, a educação na casa ela foi totalmente vencida, digamos assim. Ela termina, a escolaridade vence e a escola quando passa ser obrigatória a educação na casa ela passa a se complementar e algo que é complementar à medida que as elites não dispunham mais desse complemento também de verbas para a educação elas vão dispensando a educação doméstica. Então, a educação doméstica termina à medida que a escola se consolida para as elites lembrando que ao longo do século XIX ou oitocentos conviviam neste ao longo de todo esse século claro que com uma evolução e um aumento progressivo mas conviviam a educação pública que era a escola estatal muitas vezes feita na própria casa do professor que era chamada o chamado mestre escola então convive essa educação pública seja na casa do professor do mestre escola seja num prédio alugado pelo estado imperial para que essa escola funcionasse de muitas formas às vezes um espaço cedido por um fazendeiro para que na sua fazenda funcionasse essa escola que é a chamada escola pública então essa educação pública uma educação particular uma escola particular que eram os colégios particulares havia muitos colégios particulares na corte também tanto de meninos como de meninas e no final do século já algumas escolas mistas que atendiam a meninas e meninos mas essa esses colégios particulares também foram usados pelas elites durante algum tempo e nós poderíamos citar alguns extremamente famosos inclusive de ordens religiosas que estavam localizados na corte no século XIX mas com esses dois sistemas educação pública educação particular ou seja escola pública escola particular convivia um outro a educação doméstica então eram três modalidades plenamente aceitas e reconhecidas inclusive constavam nos documentos oficiais em alguns projetos de leis em algumas leis desse período você encontra lá a educação doméstica os pais devem educar os filhos em escolas ou contratando professores para esse fim então eram três modalidades plenamente reconhecidas e aí com muitas idas e vindas em termos de legislação que acompanham todo o século XIX que poderiam citar avanços e recursos constantes que eram avanços e recursos liderados por aqueles que defendiam que a educação permanecesse na casa porque também temos que considerar esses movimentos que estavam acontecendo os defensores que a educação permanecesse na casa e aqueles que defendiam uma educação estatal controlada pelo Estado vigiada sob a responsabilidade do Estado porque a educação na casa era uma educação totalmente sem nenhuma interferência do Estado o Estado não tinha a não ser as licenças de professores que ele concedia e que os pais poderiam exigir ou não dos professores que eles contratavam o Estado não tinha nenhuma interferência na educação na casa eram os pais que escolhiam os currículos os métodos os próprios castigos eles é que determinavam quais seriam então também é um movimento por trás do Estado querendo se firmar e a educação era um dos aspectos que o Estado imperial entendia como importante da intervenção estatal para um pensamento soberano de Brasil e de Brasil império mas nesse movimento atual de volta à educação doméstica não tem uma tentativa de escapar do Estado porque não é só a disponibilidade dos meios de comunicação das tecnologias de informação e comunicação me parece que tem também nos pais não sei se é verdade ou não um desejo de que seus filhos tenham uma educação fora da guarda do Estado vamos dizer ou da supervisão do Estado não tem isso? É bastante complexa essa perspectiva nós não podemos simplificar isso em um ou outro desejo claro que por trás existe a possibilidade porque não poderia haver o desejo sem essa possibilidade imensa que é o acesso que se tem ao conhecimento através das redes no entanto os argumentos mais utilizados pelas famílias que pretendem essa volta à casa sempre se referem muito à questão da violência das escolas como a convivência dos sujeitos e como o medo de algumas questões que hoje estão postas dentro da escola bullying crianças que têm problemas de adaptação distância custos então tudo isso na vida moderna acaba por fazer com que essa perspectiva ela venha a ser discutida claro que o Estado pode haver sim uma vontade dessa liberdade intelectual que a escolha a sua escolha diante da rede te dá em relação à escola que tem livros didáticos e tem todo um programa estatal mas eu diria que esse ainda não é o principal argumento usado pelo menos explicitamente mas sem dúvida que nesse caminhar como acontece no século XIX é bem possível que isso também se torne uma maneira de provocar o Estado em relação àquilo que ele oferece como educação muito obrigado Celi obrigada obrigada a vocês dicas gente Tchau, tchau.